Tô com você Faw, tô com você Faw Nice pai, tamo junto Cara caiu embaixo Faw, já na tua porta vai cair Bugou, bugou Caralho, não sei porque eu quero em principal Sabe por que? Sabe por que? É o sono já, é o sono já, é Não sei como é que é a vontade de abandonar os amigos É, pô O cara tá comigo já Faw Em cima, em cima Calma pai Boa Faw Outro pai, outro, 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 outro Dando a volta no barraco Dando a volta no barraco marginal Tá Tem um a caso Pra mim Pegou Peguei Ô louco, mas não tava fazendo nenhum barulho cara Assistindo o teu É Esse fone seu aí, vou te fazer mais 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 Esse jogo tá lagado, não sei se você percebe Tá, tá lagado, então é isso Faw, não quer time Quero, 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 claro que eu quero Largado é apelido pra isso aqui, viu O, o pub que tinha essas frescuras Tinha, não tem Toda vez que você cai, o seu Edu fica lagado 15 minutos E aí E aí Como assim? Não é vocês então A caso de alguém? Não, a gaena, estamos procurando do cara que tá Que é... Eu não tenho nem assalte ainda Pra vocês terem Ah então Peguei a casa Tem uma casa Ah tá, pô Entendi Azul, eu quero qualquer coisa Já era Perdeu 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 Já cheguei antes Perdeu o playboy, não adianta Beleza, dito humilde Perdeu o playboy Perdeu o vagabundo Marginal Marginal Que isso Seu marginal perdeu Seu bom de Curitiba também rouba Ah pô Cadê 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 Ô Soft Isso é um migué Soft Cadê Aca Ó o Soft te dando Cê nem mesmo de falar Onde que tá Olha o Soft Cara na moral Nossa eu tava falando aqui Aqui Nossa Tava aparecendo nada Nossa Tá na Disney Soft tá como dormindo Tá puxar o PVP ali do depósito? Fábio Bora Bora Tem um coletinho aqui ó Tem um coletinho aqui ó O Fao Fao ou Soft Não Fao ou Pai Coletinho aqui ó No telhado Pai não precisa não Pai é Tancudo Aqui ó Vai pegar não? Tô indo Tô indo Tô indo Calma pra ele Calma Calma Tô louco Pra me dar um Sniper Tirar as balas Você quer a bola? Eu te dou pô Você tá pedindo É na fábrica Eu na fábrica Eu tiroteio na fábrica Eu quero bala de Sniper Pai Por gentileza Quero aí 14 de chão Ajuda cá que é o Caio lá Tiro na in Tiro na in Depósito 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 Tem Depósito Tem fábrica Pai também joga a sua direita. Domina a fábrica então, é melhor eu dominar a fábrica primeiro. A bala aqui, a bala aqui de Sniper Faw, a bala de Sniper aqui Faw. Cadê, cadê? Mais chão, ah não posso tirar tudo. Minha tarde chão. É, só deserto. Ah não, ela é, ela vai indo. Pô, mas esse dia, esse dia ela foi reta, mas ela é meio de lua, sei lá. Depende, depende da sua diagonal, se você tiver diagonal e parar ele vai reto. É, pô, diagonal de andar. No CS não tem isso, cada arma tem que jogar de um jeito, aqui também. Acho que não, aqui as balas são bem aleatórias viu, pra ser sincero. É, parece que uma vai pra um lado e outra vai pro outro. Não tem padrão não, aqui não tem padrão. Aham, eu percebi isso também, se tivesse recoil ia ficar bem mais fácil. Tem, vocês viram aqui né, que tem a, atrás azul, um monte de coisa aqui né. Deixa a azulzinha aqui pra vocês também levar. Alguém pode levar esse healer? Alguém pode levar esse healer? Alguém pode levar esse healer? Tem 10 healer. Eu levo, eu levo, eu levo, eu levo. Daquele aqui, quem vai levar o azul eu vou pegar. Eu levo, eu levo. Pode levar, pode levar, pode levar que eu vou levar o healer. Alguém tem bala de 12? Bala de 12 eu tenho no chão aqui ó, dropei, 25 eu dropei no chão. Aqui ó pra ele. Pegando. Bora pegar os branchdown do, do viado. Bora, bora. 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 Como assim? Não tem ninguém aqui. Onde tá os malucos? Quem sabe? Tudo escondido. Caraca, eu tô marginal tão fela, mano. Uai, deram fuga os marginais. Põe, vp aqui na frente. Sentido L. Tô esperando vocês. Muito, muito marginal aqui. Eu acho que tem um bicho que me mordeu. Ô louco, vai morrer o bicho. Vai morrer o bicho. Pera aí, pera aí, Paulo. Ó, parado. Quer atirar? Parado? Contra S, Tim? Ah não, mano. Foi? É, ela deitou. Boa, pulando com a bolinha ali. Tem mais, tem mais. Caraca, caiu, caraca. Trinta, trinta caiu, tem mais um, tem mais um. Outro squad chegou lá e luteou. Outro squad chegou e luteou na sua frente, Faw. No seu N, Faw. Beleza, tô vindo por cima, tô vindo por cima. Tô vendo ele. Tirei 66 de shield. Caraca, peguei. Olha, olha por onde que eu vim, só dá uma olhada. Eu vi, você tá inventando recursos aí. Você viu por onde eu vim? Olha lá. Tem algum M4 verde? Alguma coisa lutei por aí embaixo? M4 verde, tinha um monte de azul lá atrás daquele loot da Fabrics. Sério? Ah, eu não fui lá naquele loot, não. Nossa, tinha um monte de trás azul. Olha, M4... Oh, no... Beleza. Opa. Tô marcando no drop. Vamo lá no drop lá, ó. Vamo lá no drop lá, ó. Se achar pump, dá um toque, tá? Tinha pump verde ali atrás. Aí ó, pump aqui ó. Duas pump aqui. Verde? Não, não. Não, pô. Ah, você quer verde? Não, pô. Não, pô. É, a lavadura de vocês. Faz eu voltar assim. Nossa, fechou longe, hein? Vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo vamo pra vocês. Eu meio vai responder. Eu敲i aqui, galera. Direção. Ó, atrás do skip. Galera, vocês estão indo fora da safe. Tô indo pra safe, guys. 十ão roubado. Ele tá atrás do skip ali. Tem um minuto e pouco, olha lá, o host já tá indo lá, quem é? Que que você acha? Deve ser o soft Oi, eu tô tomando das costas, que isso cara? Eu tô indo pra safe, tô tomando das costas Eu tô indo pra safe, tô tomando das costas Bota a culpa em mim não Deitei, tem outro, tem outro bem em cima Pegou o outro? Não Tinha dois aqui, eu matei um Atrás, atrás de você Caiu Tem bala, tem bala Matou todo mundo? Um monte de carro, só tem SCAR no fundo Tem azulzinha aqui, tem azulzinha aqui, dentro do caminhão Moluco, deixa eu ver se tá muito longe, deixa eu ver se tá tentando chegar aí que vai dar uma SCAR Tem baú Tem baú ali, sabe aquele ali? Cadê SCAR, tem SCAR Opa, vai de bala em vocês cara, nós tem jump Nós tem jump? Então beleza Não, não tem jump Não tem Então vambora, então vambora Bora, bora de trocar com esses malucos aí Ah, esse aí veio bem das costas Ai tomei, nossa Direção Tomei muito, tomei muito Tomei muito, tomei muito Tomei muito, tomei muito Vai ter que matar agora, vai ter que matar Vai ter que matar Os cara tão construindo igual ao Giray Deixa eles Ai, vou ter que, vou ter que Vai morrendo Ai, tomei a volta Estou dando a volta Estou dando a volta Aquele Min já É vou ter que voltar mano Volta, volta Eu tô sem bala, eu tô sem bala e tem só 100 de construção. Tô vendo dois jogadores e não consigo matar porque eu não tenho bala, ô legal. Tem um mais árvores. Tô vendo três jogadores, isso. Deu meio, derrubei um, fui. Deu meio, fui. Tem um aqui tentando escapar. Boa. Peguei. Beleza, tem raquete aqui, vou pegar raquete e deixar a granada, velho. Vambora que eu tenho jump, já mete jump rápido. Bora, 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 bora. Azuzinho vocês tem, né? Porque eu não tenho nada. Eu tenho umzinho aqui pra te dar. Vai, depois dropa, olha o jump, olha o jump, olha o jump. Que cara lindo, né, trouxe o jump. Nessa, né, a gente tá bem fritinho, hein. Hum, não tava o quê? Loco, 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 loco. Abre essas asas, é que tá longe. Abre essas asas. Player no. Bora, galera, cheguei, cheguei. Desconstrução, tá, porque eu já sei que não ia ser que eu tô aqui. Aí, Soft, ali mesmo, tá vendo, Soft? Não. São dois jogadores do 285, isso. Acertei. Tirei colete todo de um. Luke, tá se fechando. Tirei colete todo. Tem chegando mais um atrasado. Tem mais um atrasado chegando. O atrasado já perdeu o shield também. Boa. Alguém deu uma base do caso aí, mano. Eu, fui eu, foi o pai. Tá aí embaixo pra você, Soft. Dentro da casa, dentro da casa. Ô, louco. Foi, foi, foi tudo. Posição dos cara, S, ó. Só Deus. Preciso de bala de qua, hein. Preciso de bala de qua. Tem um, 34. Tem um 12. Tá, chão. Dá pro qua, dá pro qua. Bala média, bala média. Bala média. Cadê, cadê? Cadê? Azuzinho, ó. Bala média ali no chão também. Césuzinho? Azuzinho, preciso muito. Ei, preso, devolve a minha bala de qua, ou você morre de jarabe? Ué, olha. Ó, sentindo do SEO os cara. Olha só. Não, nem tenho nada. Peguei por mania mesmo. Seu Zé Lutinho. Soft, cadê aquelas 34, Soft? Soft, achei. Achei ali atrás. Eu dei um shield aqui, 5 shield. Beleza, já tem 20 vivos, guys. Cuidado. É pouco espaço, muito player, hein. Ah, derrubei, Alfredo. Quer, quer voar, quer voar, quer voar pegar lá? Vou, vou. Acho que já foi no squad dele, já foi. Vai mandar lá, mande eu lá, pai. Vai. Vou finalizar, valeu. Vai, pula. 2, 3 e pula. Nossa. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Cadê você, cadê você? Deitei um. 2, 3 e pula. Vai pra frente, pouquinho pra frente. 2, 3 e pula. Nossa. Ei, pai, ei. O que você não falou, por favor? O que você não falou? Ué, você bateu na própria base embaixo. Foi muito baixo. Os cara ali caíram, hein. Alô, eu já tô atacando 4 em cara, hein. Vem aqui comigo. Matou aí, pega. Não, não, tô sozinho. Alguém matou. Alguém matou que não fui eu. Vem pra cá, pegar. Tô indo, tô sem material. Pior. Alguém matou e não fui eu. Consegui a azulzinha. Consegui a azulzinha. Eu tô com cinco azulzinhas. Beleza. Cara, tem aqui. Achei. Eita, o pau pegou. É o marginal mesmo, cara. É o marginal. Aqui é tomar ainda. Aqui, pai, aqui, pai, aqui. O que, o que, o que que tem aí? Deu ruim. Tô indo, Faw. Tô indo, Faw. Já era, Faw. Teu herói chegou, Faw. Teu herói chegou, Faw. Viu eles focado em me tirar dentro da coção? É, pô. Eu cheguei como? Já deu no mapa. Aí eu depois, na janelinha, peguei o... Bazo em doze. Deu uma bazuca, uma doze no meio da fumaça. E salvando o pau. E eu vi só aquelas lágrimas. Tá tudo aqui comigo, ó. Do teu... Tem dez, hein? Cuidado. Segura aí. Eu vi tuas lágrimas escorrendo no olho. Eu morrei, pai. Deu ruim. Eu falei, ah, tô aqui. Aí você pegou e se emocionou. Eu vi, Vitor. Me emocionei. Fiquei... Lúcereletra. Vai, manda lá de rock, pai. Manda lá de rock daqueles caras. Me dá chudinho e me manda lá, pai. Vai, 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 vai. Você tá bom, homem. Me dá chudinho, me dá chudinho. Vai, vai. Como é que eu quero isso também, hein? Não, o primeiro é eu pra ele. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pera, pera. Pera, primeiro é eu. Primeiro é eu. Sai daí pra ele. Vai, pô. Vai, vai, vai. Prova, vai pra esquerda, esquerda. Dois, três e já. Ah, pera aí. Um, dois, três e já. Ai. Você não foi? Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Vai pegar. Acertei, acertei. Me manda, me manda. Foi. Praíra foi. Lá na frente. Agora lá na ponta. Um, dois, três. Aí, vai. Boa. Eu sou muito bom. Só faltou você mandar pra cima, né? Por que você mandou pra baixo? Eu não sei, cara, fazer. Tá porcaria agora. E olha minha vida como tá. Ai, já chegaram mais rápido, né, pô. Já pode rushar com sorte. Pode morrer e deixar segundo. O pai matou as roupas no final. O BRG ali matou um creeper. Eee, mano. O que você ficou aqui, ó. Eu vou roler aqui. Não roler a praia aqui, não. Não roler na gata aqui. E aí, gato. Conquistão, tô dando a... Tô fazendo um cooper. Tô fazendo um cooper. Aí, tá vendo a sensação, pai? De mandar de rock? Você fica fora de todo o pvp. E aí, ó. É por isso que eu entro a brandir. Eu não sei pra mandar de rock. Ah, é seu marginal. Pô, praia que saiu. Pra ele que tem que o brandir mandar. E o soft marginal tem que o brandir mandar também. Deus marginal. Aí, um monte de coisinha aqui pra você. Ó, louco. Matei a rock nos peito. Ó, louco. Ó, nos peito? Ó, louco. É, rapaz. Vai, vai. Vou mandar de novo. Vai pegar. Vou mandar pra lá pro soft. Vai lá, vai lá. Vai lá pegar. Vai vir pegar. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar, mano. Faga a bunda. Jumpei atrás. Ó, louco. Desumildasso, velho. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Olha os caras, mano. Muito bom, Paulo. Chegou e roubou todas as filmas. Ai, eu vou pousar.